Você deve lembrar que Marcola, o chefe do primeiro comando da capital, foi levado sob esquema de segurança composto por 90 policiais a um hospital do DF na última sexta-feira. Hoje, a coluna Namira, aqui do Metropolis.com, revelou que Marcola está com gastrite enantematosa. Segundo o resultado dos exames feitos no Hospital Regional do Gama, o chefe do PCC, preso desde julho de 1999, apresentou normalidade em suas funções renais e a gastrite é de leve intensidade. Procurado pela coluna, o advogado Bruno Ferullo afirmou que Marcola passou por exames de sangue e fez uma endoscopia, procedimentos que já estavam programados e está bem de saúde. Para mais informações, acesse a coluna Namira no metropolis.com.